Olá, Maromeiros Refinados! Eu sou o Leandro Oste e mais uma vez vocês terão o benefício de não ver a minha cara nesse vídeo. Por quê? Porque, como todos sabem, eu me embananei aqui nas previsões do Mister Olímpia 2017 e estou soltando um vídeo atrás do outro apavorado para ver se eu termino logo com isso antes da competição e não poderia deixar de falar deste legado. Este aqui é o legado, meus amigos, Dexter Jackson e essa foto aqui, ela exemplifica esse legado. Esses números aqui que vocês estão vendo, 30, 34, 39, 48, a idade dele, é isso mesmo. Ele está indo para o Mister Olímpia aos 48 anos e, cara, ele vai ficar entre os quatro. Não tem o que dizer, não tem jeito. Esse mano tem que ser estudado pela ciência. Você, sua mãe, acha que bomba mata? Chama ela para ver esse cara aqui, porque isso aqui é a prova de que preparações, por mais agressivas que sejam ao corpo, cara, só se for para matar os outros. Esse mano aqui não é, não morre, não é imorrível. Não tem como. E o shape dele mantém uma consistência ao longo dos anos, que é uma coisa tão inacreditável que ele chegou a vencer o Mister Olímpia em 2008. É até o nome dele aqui no Instagram, Mister Olímpia 2008, porque ele venceu em cima do Jay Cutler, que depois voltou lá e recuperou o título. Mano, Dexter, o apelido dele é o The Blade, seria a lâmina, porque ele é o cara mais recortado do rolê. Só que eu acho que eles deviam chamar de a lenda, porque esse aqui é o maior atleta em número de vitórias de campeonatos profissionais da IFBB de todos os tempos. Ele tem 9 Arnold Classic no bolso, 9. Isso mesmo, competiu em inúmeros Olímpia, e ele não compete e fica lá em décimo, não. Ele está sempre no top 5. Ano passado, ele foi terceiro. Ele bateu o Big Remy, que ficou em quarto. Ficou atrás de Sean Rollins. Se eu tivesse que escolher um shape... Olha a nossa amiga aqui, Evandressa. Palmas para Evandressa. Essa mina merece palma, não tem jeito, né? Olha só esse perfil. É uma mulher que tem perfil para o esporte. Tem ou não tem perfil, galera? Então, Dexter, ano passado, ficou em terceiro. E se eu tivesse que escolher o shape mais bonito que tem lá, é o dele, porque não tem o que dizer do shape do cara. O shape é completo, tem volume suficiente, definição, proporção, separação muscular. Tudo o cara tem, tudo. Perfeito. Só que, como ele é um cara pequeno, e o Phil Heath deve pesar uns 20kg a mais que ele, fica complicado ganhar, né? Como eu disse já em algum vídeo anterior, talvez não tenha dito, mas acho que disse, A FBB, o Olympia, principalmente, premia touros, não cavalos. E Dexter, olha esse shape, impecável. A pele mais fina do que um papel. Extremamente trincado. Tudo no lugar. E com quase 50 anos de idade, no mais alto nível da competição. Algumas previsões de outros canais, principalmente canais americanos, não sei o que, acham que a partir desse ano, e já nesse ano, o shape dele vai começar a perder a qualidade. É óbvio que vai começar a perder a qualidade. Não tem como, né? O cara tá com 48, ele tá beirando 50. Você conhece alguém de 50 anos desse jeito? Esse aqui, é um dos motivos porque aquele Masters Olympia lá, que teve um tempo atrás, miou. Porque os caras, não morrem, né cara? Não morrem, não diminuem. Nossa, é impressionante. Esse mano merece um vídeo, não pra gente ficar aqui falando dele, é quase que um vídeo homenagem. Aqui foi quando ele perdeu o título pro Jay Cutler, que foi o único Mr. Olympia que perdeu o título e depois reconquistou. Jay tem 4 títulos no total. Dexter nunca mais venceu outro título. Foi vice esse ano. Tá sempre nas primeiras colocações. Ele tava no melhor shape, talvez, da vida dele aqui nesse ano e no ano anterior que ele ganhou. Só que Jay Cutler veio matador. E aí aqui criou-se uma coisa boa pra federação. Se alguém na federação estiver ouvindo, é que criou-se a ideia de que não é impossível vencer o Mr. Olympia em palco. Foram dois anos seguidos em que eles foram vencidos. Porque Jay, quando tomou o título do Rony Coleman, o Rony Coleman saiu, aí a gente achou que ele ia ganhar indefinidamente. Pelo menos 5, 10 vezes, sei lá. E aí não foi isso que aconteceu. Ele veio uma vez mal, em 2008. Não tava legal. Dexter tomou o caneco dele e depois foi-lhe tomado. E aí criou-se aquele negócio de que a federação realmente tava primando pelo esporte. Que os melhores vencem. Mas infelizmente não é sempre isso que acontece. Não é mesmo? Aqui, Dexter, ele deve ter assistido alguma competição de physique pra bater essa foto. Fazendo esse beicinho aqui. Mas é o que eu acabei de falar. Shape dele é completo. E ele é das antigas, cara. Ele é muito das antigas. E ele não tem palomboísmo. Que é aquela barrigona estufada pra frente. Só que ele também não tá nem aí. Você nunca vai ver uma pose do Dexter Jackson fazendo um estômago vácuo. Não vai puxar a barriga pra dentro nunca. Ele deixa a pança ser ela mesma do jeito que ela quiser ser. E fica. Você fica com aquela sensação de que a barriga tá assim relaxada. Mas normal. É um relaxado normal de gente que não tem nem perto daqueles barrigões. Vamos botar um barrigão aí daqueles pra galera ver. Não tem nada parecido com isso aqui que vocês estão vendo. Ele relaxa a barriga. Mas, meu. Verdade é que eu acho que ele não tá nem aí pro bagulho. Aqui foi legal. Porque essa foto aqui é do ano passado. A resolução tá uma bosta. Como vocês podem ver. E ele é menor. Nós estamos falando aqui de Big Ram. Nesse dia aqui. Acho que ele tava com o que? 135? Uma coisa assim. 135 quilos. Phil Heath. Um bocado menor. Tipo 118. 118. Alguma coisa assim. Deve ser menor ainda. Deve estar na casa dos 108. Eu não sei. Eu tô chutando. Então, a diferença de peso é muito grande. Talvez aqui tenha havido um passinho do Toguro. Não sabemos. Mas o que é legal de ver é que mesmo nas mais altas classes do esporte. O povo reclama. Olha aqui. Eu fiquei em terceiro no maior palco do planeta nessa última noite. Se eu acho que eu devia ter ganhado uma colocação maior. É claro que sim. Mas estar em terceiro colocado aos 47 anos é uma bênção. E eu estou muito feliz. Claro que tá. Todo mundo tá. Meu velho. E essa aqui é uma foto que é uma das melhores dele. Eu acho, inclusive, eu voto que essa é a melhor pose dele. Side chest. Porque, meu, é difícil vencer essa coxa aqui na lateral. Porque é fibra pra todo lado. Lógico que Big Ram veio aqui e esmagou a galera, né? Phil Heath passou nem perto essa coxa aqui. Então, nessa foto, nessa pose, Dexter tá incrível. Big Ram tá incrível. Phil Heath tá bom. Se é que vocês me entendem, tá? Não está excelente. Mas tá faltando o resto de foto aqui. Se a gente estivesse assistindo isso ao vivo com os caras a 3, 4 metros de distância, aí não tem jeito, porque a diferença de volume muscular é absurda. Phil Heath é um monstro. O Big Ram é dois monstros. Então, fica complicado pro Dexter aí. Por que que ele sempre se coloca em grandes posições boas? Ele tem um shape extremamente harmonioso. E como eu falei no começo, não tem nada pra dizer do shape do cara. É completo. Não dá pra pôr... Dá pra pôr mais volume? Dá. Mas não vai ter esse aspecto legal que tem. Não dá pra definir mais. Não dá pra ter mais simetria. A proporção tá perfeita. Então, ele às vezes prefere não ser um cara muito mais volumoso pra não cagar na linha. E se manter um pouco menor, mesmo assim enorme, mas um pouco menos exagerado. E manter uma linha bonita que nem ele tem. Palmas pra você, Dexter Jackson. Você é foda de verdade. O cara é baixo. 48 anos ele vai fazer no palco do Olimpia agora em 2017. Nunca falou em parar, em se aposentar. Nada disso. É isso que ele faz, como ele diz nas entrevistas. Ele é a bodybuilder. E enquanto ele puder tá, ele vai tá. E o cara... Bicho. Você tá top 3 do Olimpia. Já tá rico. Já não sei o que. Esse é quase que o hobby dele. O hobby de Dexter Jackson é estar entre os melhores. Parabéns. Diga a você agora. Eu vou dar o meu chute aqui. Se ele mantiver o shape do ano passado, eu acho que o Big Ram vence ele. Eu não tô considerando aqui o Shane Rodden, porque eu não gosto do shape do Shane Rodden. Eu já vou colocar um dos próximos vídeos, vai ser o do Shane Rodden. Mas eu não sou muito fã daquele shape. Eu acho que Dexter, terceiro ou quarto lugar. Se ele vier pro shape do ano passado. Se as teorias americanas estiverem certas e que o shape dele vai entrar em decadência a partir desse ano por causa da idade, aí, meu velho, não sei. Se o mano pegar um sexto lugar, talvez ele anuncie a aposentadoria. Quem sabe, né? Apesar dele já ter feito um milhão de preparações, tá vivo, bem, com saúde. Às vezes uma hora enche o saco de levar agulhada. O cara não aguenta mais tomar furo. Mas vai, vai, vai saber, né? Ele nunca disse nada a respeito. E você, brother? O que você acha? Será que esse mano pega top 3, top 4, que nem eu falei? Ou será que o shape vai decair já esse ano? Deixe aqui o seu comentário e até o próximo. Valeu!